Oi gente, eu sou a Jéssica, vim aqui hoje apresentar pra vocês a nova Anil. São três andares de loja, feminino, masculino e sapatos femininos. Gente, a loja tá incrível, a inauguração foi um sucesso. A gente contou com diversas pessoas prestigiando o evento. Tivemos drink, comida japonesa, tudo pra atender você da melhor forma possível. Não deixa de vir e conhecer a Anil. Um beijo, tchau tchau, aguardo vocês aqui na loja. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.